E aí, Estela? De volta. Partiu buscar amanhã? Partiu, se Deus quiser. Tive a planta aí para iniciar, tá? Pessoal, então chegou aí a hora da Estela. Aulinha pré-exame. Amanhã vai ser o teste final dela no Detran. Pronto. Vamos começar aqui a aulinha pré-exame dela. Primeira baliza do dia aqui. Ela já topou aí gravar a primeira, então já vamos mostrar a primeira baliza dela. Uma semaninha depois, foi rápido o exame dela. Tinha vaga ali no jeito. Já conseguiu encaixar a Estela. Uma semaninha depois deu certinho. Então vamos lá. Se precisar fazer alguns ajustes aqui, a gente faz junto aqui. Como é aula pré-exame, né, pessoal? Então a gente vai ajustando aqui o que der de errado aqui. A princípio, ó, vai entrar de primeirinha, ó. Vai ser duas manobrinhas aqui. Ela podia ter aproveitado mais, ó. Poderia ter vindo mais. Minha saída pra frente pode acontecer do pneu sair de cima da faixa, ó. Já foi. Ó, já foi saindo da faixa. Ela foi descobrindo a faixa. Porque ela não aproveitou o espaço. Meu Estela, faz o seguinte. Volante pra direita pra cobrir a faixa. Pra direita. Ali você tinha que ter aproveitado um pouquinho mais o espaço na hora da ré. Você não foi até dar o meio pra choque, né, eu acho, né? Na primeira entrada. Mas só ajustar. Aí, inverte o volante, todo pra esquerda. Porque aqui no estado do Paraná, pessoal, a intenção é o pneu ficar em cima da faixa inteiro, tá? Se ficar pra dentro, melhor ainda. Não pode ficar pra fora, tá? Tipo, meio pneu ali. Pegando a faixa, eles aceitam, tá? Mas se ficar pneu pra fora, já tá errado daí. Certinho, pra tirar. Já fizemos o ajuste, ok? Então, na hora de tirar o carro da vaga. Marcha a ré. Volante para a direita. Estela já colocou lá o volante para a direita, ó. Porque o volante pra direita vai vir trazendo o carro pra fora, ó. Vai abrir na frente, ó. Agora é só inverter a direita para a esquerda e continuar a saída. A estrela saiu direta, a seta desarmou. Não armou de novo, ó. Sem seta. E aqui, ela andou demais. Lá no Detran, tem que passar a linha e parar, tá? Vou orientar ela aí, a hora que ela voltar aqui. E agora ela vai devolver aqui a prazo, ó. Nessa ré aqui, tem que vir cuidando pra não pegar protótipo e nem cone, tá? Então, lá no Detran, esse cone aqui é mais longe, tá, pessoal? Um pouquinho mais longe. Porque aqui a gente tá na rua, né? Então, tem que deixar um espaço pros carros passarem ali também. E aí? E aí? E aí? Aí, balizinha, ok. Três minutos e pouco, tá? Só uma observação aí. Esqueceu da seta na finalização. Saiu na manobra direta, né? E passou demais a faixa, tá, Estela? Aquela faixa lá, amarela lá. No Detran é vermelha, tá? Aquela faixinha lá final. Na hora que seu carro passar ela total, você já para. Passou os quatro pneus do carro, parou. De lá, você já vai devolver. Beleza? É, observação dessa primeira baliza que você fez. Deixar vir um pouquinho mais de ré. Na primeira ré que você veio, tinha espaço sobrando aqui atrás. Que é aquilo que eu peço lá pra você enxergar o meio para-choque do carrinho da frente lá, ó. Né? Se você deixar sobrando muito, vai sobrar espaço aqui atrás. Vai ter que fazer a manobra. Na hora que você puxou pra frente, o carro saiu de cima da faixa. Né? Daí teve que corrigir. Vai lá, manda outra, vamos ver. Sertinha. Então por isso é importante, galera, fazer a aula de pré-exame. Aulas aí adicionais pra você preparar, né? Treinar. Fazer a balizinha, né? Repetir, né? Várias vezes. Fazer várias balizas pra você... Se acontecer alguma situação diferente, igual aconteceu agora aqui nessa da Estela, você já saber fazer lá na hora. É importante nessa hora aqui, na hora de ir pra frente também, é não andar muito pro pneu não sair de cima. Agora ela não vai sair, ó. Ela entrou bem com a traseira, ó. O ideal é tipo ali, ó. Onde o pneu chegou agora, você não continuar indo pra frente. Se tiver espaço, vai ir pra frente. Dali já para, inverte todo o volante pra esquerda e vem de ré, ó. Ele encaixa certinho, ó. Ó lá, ó. Perfeito. Certinho, Estela. Pode tirar. E agora na hora de tirar lá, ó, o volante para a direita. E aí aqui na hora que ela fazer a ré, ó, a frente vai abrindo, ó. A frente aponta para fora, ela abre, ó. Então é mais fácil fazer a passagem aqui pra não correr o risco de pegar aqui, né, no protótipo, ó. Passa de boa. Aí aqui eu sempre peço pros alunos marcar na lanterna de fora aqui, ó. A coluna da porta. Virar todo o volante pra direita. Ligar a seta novamente. Pra fazer a finalização. Seta ligada, ok. Passou a linha, ó. Isso aí, ó. Passou a linha ali e parou. Agora a balizinha da Estela foi aqui, ó. É, tá uma média de três minutinhos a baliza dela. Três minutinhos. Três e pouquinho. Tá bem tranquilo o tempo. Tá dando tempo. A gente tem cinco minutos, né. Agora tem que devolver aqui atrás, ó. Passar a risca aqui. Passar a faixa. Lá no Detran, pessoal, essa faixa aqui é verde, tá. Verde inicia o tempo. E aquela faixa da frente lá no Detran é vermelha. Vermelha finaliza, tá. Passou a faixa. Para de contar o tempo. Essa aí foi top, viu, Estela. Certinha. Só fazer uma nesse estilo aí. E boa. Partir pro teste de rua. Beleza? Beleza.